Bom dia amigos, estamos aqui nesta sexta-feira, dia 16 de junho de 2023, uma manhã fria aqui em Santos, né, Canaúm, ouvindo a Pinheiro Machado, o sol parece que está querendo aparecer, oremos, né, porque ontem, ontem, antes de ontem, nada, só nuvens escuras, a temperatura está bem agradável, pouco trânsito ainda, tudo calmo por aqui, vejo aqui pouco movimento em direção à cidade, né, aqui pelo Canaúm, Pinheiro Machado, e pouco movimento também pela Pinheiro Machado em direção à praia, Tenham todos, um bom dia, tudo de bom, Badu, fui!